É Tualet Tower The Face, meus manos e meus brothers! E nesse vídeo nós vamos descobrir se vale ou não a pena comprar essa super privada calva, meu! É verdade! Eu fui lá no Trading Plaza em busca dessa unidade pra descobrir se realmente ela é poderosa mesmo, como estão falando. Então, assiste até o final, porque eu vou criar um super excesso de calvos aqui no Tualet Tower The Face, mas antes de começar o vídeo, vamos para a rima! Ah! Antes da rima, deixa eu te passar um recadinho! Você quer saber onde eu consigo as minhas unidades de forma fácil e segura, meu mano? Quer, né? Ela Blocks Go! Lá você consegue comprar unidades do Tualet Tower The Face de uma forma fácil e segura, meu mano! E não é só isso! Também tem itens de vários outros jogos e pra comprar é muito fácil! Você primeiro se registra clicando aqui, escolhe sua unidade, coloca aqui o meu código PIXO pra ganhar 10% de desconto e uma stop, galerinha! Dá pra pagar com PIX! Mas também dá pra pagar com cartão de crédito, né? Mas lembrando que se você for menor de idade, tem que pedir permissão dos pais, né, meu mano? Aí depois que finalizar a sua compra, é só aguardar que você receberá todas as instruções de como pegar a sua unidade ou no site ou no e-mail! E não se preocupa, meu brother! É 100% seguro! Então corre lá pra Blocks Go! Boa, recado dado! Agora vamos para a rima! Eu sou carrapicho, rei da rima improvisada! Se liga nesse vídeo, vai ter uma privada calva! Ela é jogadora, é craque no futebol! Se inscreve no canal ou tu vira um caracol! É, vamos! Galerinha, vamos começar logo essa nossa aventura! E olha só esse meu visual, maluco! Simplesmente eu sou o Sonic! Como é o nome dele mesmo? Acho que é Sonic Shin! É isso mesmo, galera! Ou Sonic Tapes ou Sonic Shin Tapes! Esse é o meu nome e o nome do meu visual agora! Eu estou malvado, maluco! E a galerinha do meu canal está toda aqui reunida, hein, meu? Hoje, simplesmente, nós vamos testar uma super unidade que lançou, meu, aqui! Pera, deixa eu só pegar esse presentinho! Pronto! Nossa, só 5 gemas, meu! Tu tá achando que eu vou ficar rico com 5 gemas, maluco? Mas, para lá, vamos voltar ao assunto! Simplesmente hoje eu vou testar esse calvo aqui, meu! Que simplesmente dá 120 mil de dano por segundo é muito forte! Ó, o que... Vamos colocar aqui uma unidade que dá muito dano por segundo! Deixa eu ver aqui! Ó, o Demented Titan Cameraman dá 120 mil de dano por segundo e ele é bem forte, né? Mas vamos colocar uma outra unidade Godly aqui que também dá muito dano por segundo! Deixa eu ver aqui uma boa! Ó, bora lá! O Eternal Clock dá 121 mil! Então é muito forte! O Titan Pencil Man... Quer dizer, o Titan Pencil Woman, né? Dá 120 mil também! E o Ex-Upgradeed Titan Speaker Man dá 130 mil! 130 mil de dano por segundo! E pelo que eu tô vendo, o mais forte deles todos aqui é o Aqua Titan, que dá 140 mil! Nossa, meu! Tô com muitas unidades fortes, né, galera? Mas bora lá! Como eu não quero gastar Robux pra comprar esse maluco aqui, porque eu nem sei se vale a pena ou não, já que hoje nós vamos testar... Eu simplesmente vou ver se tem alguém aqui pra trocar! Deixa eu ver como é o nome aqui! É o Titan Toilet Man, né? É o Toilet Man, na verdade! Bora! Alguém tem o Toilet Man pra trocar? O Sonic e o X-Temp tá maluco, meu, senão eu vou devorar! Bora! Alguém tem aí, meu! Alguém tem! Alguém tem o Toilet Man! Até rimou, né, meu? Alguém tem o Toilet Man! Aoba, capijo! Parece que alguém tem aqui! Aoba! Eu queria te dar... O quê? Eu queria te dar mais! Mas o quê, maluco? Eu quero o Toilet Man! Não tem o Robux! Oxi! Não se preocupa, meu amigo! Parece que tem pessoas aqui que tem! Eu vou falar inglês agora, ó! Looking for Toilet Man! Olha aí como eu sou americanizado! Bora, meu! Bora! O que que tem aí pra poder me arrumar? Eu posso doar unidades muito novas, sabe? Olha só, galera! O maluco do... Opa! Esse maluco aqui tem, ó! Ele falou, eu tenho! Deixa eu mandar trade pra esse maluco! Como é o nome dele? Caguinha! Como é que o nome dele é Caguinha, meu? Eu pensava que ele até era Caguinho, meu! De Cagão! Mas de boa! Bora lá! É o Caguinha! Deixa eu chamar esse Caguinha! Bora ver o que que ele vai querer no lugar desse Toilet Man, né, meu? Eu acho que eu vou doar... Quer dizer, eu acho que eu vou entregar uns Papai Noéis, né, meu? Meu, é o Toilet Man, cara! Não é esse boss Toilet não, maluco! É o calvo, meu! Tu tá... Meu, tinha que ser uma capivara! Olha só a cabeça da capivara aqui, meu! Ah, tá! Vamos sair! Vamos sair! Um salve pra você, Caguinha! Ó, vamos procurar, galera! Vamos procurar, né, meu? Deixa eu ver se alguém tem! Meu, galerinha, por favor! O Toilet Man! Alguém tem pra trocar, meu! Eu já tô ficando um pouco chateado! Eu vou ter que trocar de servidor, que parece que ninguém tem! Ó, o menino falou que queria ter! E ele tá vestido de gatinho! Olha esse, maluco! Olha esse que tá vestido de gojão! Meu, esse maluco aqui do... Do... Jiu-Jitsu no Kaizen é muito forte, maluco! Salve, carrapicho! Salve, mano! Como é seu nome? Eu não sei o nome dele, é esse padachinho, eu acho! Ó, aqui ninguém tem! Bora pra um outro servidor, porque o negócio aqui tá ficando intenso! Bora embora! Já tô em outro servidor! Alguém tem o Toilet Man pra trocar, malucos e malucões? Vocês tem aí? Vocês sabem que vocês estão falando com o Sonic Steam Tape, né, meu? Se me tratar mal, já sabe que vai ser demorado! Cadê vocês? Alguém tem? Deixa eu ver se tem pra vender! Meu, mas se tiver pra vender, olha isso, cara! 4K! Deixa eu ver, ó! O Eromo! Eromo! Deixa eu colocar aqui, Eromo! Bora ver se ele troca, né? Eu não quero... Ah, ele só coloca trade com amigos! Hi! Alguém tem o Toilet Man aí, meu? Eu não sei falar muito bem inglês, não! Tô falando só o básico mesmo! Cadê vocês? Can you trade? Can you trade? Tem um maluco aqui falando que tem! O nome dele é Konami, eu acho! Deixa eu ver! É esse daqui, ó! Ele falou que tem! Bora ver se ele tem mesmo, né? Meu, ele tem? Se ele tiver, nem é esse, meu! É o Toilet Man, cara! Meu, parece que eu tô falando em inglês mesmo, né? Porque ninguém tá me entendendo! Eu tô falando que é o Toilet Man e o cara colocou os Word lá de cameraman! Eu tô vendo que esse vídeo, na verdade, vai ser! Ficando 24 horas do Trade em Plaza em busca de uma unidade apenas, ó! Ele não sabe nem quem eu sou e nem o que eu tô falando, meu! Esse cara que tá mandando eu colocar trade, mas eu não sei pra quê, meu! Eu não posso nem assinar a unidade que eu não sou o partner! Meu, você tem o Toilet Man ou o Israel Game? Olha minhas unidades! Ele tá colocando todas as unidades dele, maluco! Ele pensa que eu consigo assinar! Eu acho que... Meu, eu não consigo assinar! Galera, tá difícil, viu? Tá difícil! Eu acho que simplesmente a gente vai ter que ir pra um outro servidor! Espera aí! Bom, eu estou em outro servidor com poucas pessoas! Que pode ser que a gente consiga negociar melhor, né, maluco? E bora lá! Deixa eu ver aqui! Primeiro eu vou ver... Não, tem pra vender! Aí tá difícil! Deixa eu perguntar aqui... Alguém tem o Toilet Man? Alguém aí, meu! Vocês aqui que estão tudo parados aqui sem fazer nada! Alguém tem o Toilet Man? Responde logo, meu! Olha a cara desse maluco aqui! Olha a cara disso! Olha a cara dele de alegria pura! É! Tá um pouco difícil de conseguir, galera! Tipo, o jogo... Nesse exato momento, não tem tantas pessoas jogando! Aí é claro que fica muito mais difícil! Eu vou pra esse servidor! Minha última tentativa! Se eu não conseguir encontrar, é o jeito de comprar com o Robux! Vou tentar negociar por gemas, né? Com quem tá vendendo! Pra que a gente possa testar e ver se realmente vale a pena, né, maluco? Porque vocês estão vendo aqui o preço, né, ó! 500 Robux! Tipo, é o segundo mais caro! Então, tem que realmente valer bem... Assim, muita pena, na verdade, né? Não tem pra vender! Meu, que doideira doida! Eu tô procurando aqui! Eu tô perguntando... Ah, meu! Alguém tem o Toilet Man? Eu simplesmente tô gritando aqui! Só que ninguém tem, galera! Por que que ninguém quis comprar essa unidade? Será que a gente já tá descobrindo que não vale a pena comprar essa unidade? Será, meu? Será? Ninguém aqui veio falar comigo, meu! Ó, tem um maluco ali que falou que tem! Eu tenho o Toilet Man! Bacon Man, o nome dele! Bora falar com ele! Bacon Man! Esse maluco aqui, será que ele tem mesmo? Se ele tiver, eu já vou mandando logo uns Papai Noéis pra ele, né? Eu tenho muitos míticos! Bora ver, né? Ó, eu acho que ele tá perguntando qual é a minha oferta! Coloca o Toilet Man, meu! Pra mim ver! Eu acho que você tá me trolando, né? Eu vou colocar vários Papai Noéis! Vou colocar três! Aí ele vai dizer que não quer! Provavelmente ele nem tem! Mas um Papai Noel desse, eu acho que tá bem valorizado, galera! É, eu acho que ele nem tem! Ele tá, tipo, enrolando a gente! Bora ver quanto é um Papai Noel aqui pra vender? Bora ver! Ele é mítico, né? Então bora ver quanto é pra vender! Olha isso, a galera tá vendendo por 856 mil de gemas! Então, tipo, três é quase 3 mil, né? Então tá legal a minha oferta, não tá tão fraca, não! Agora tá difícil, né, maluco? Agora tá um pouco difícil de encontrar alguém! Tem um maluco aqui vendendo, pelo que eu vi, ó! Bora ver quem é! É o Walker! Será que ele responde a minha trade? O Walker? O Walker? Ele deu disable, cara! Que chato, hein! Galerinha, vocês tem Toilet Man ou Turminha do Barulho? É, galera! Eu acho que pra não perder... Olha, meu! Grima esse shake aqui do nada! Olha isso, meu! Há quanto tempo que eu não te vejo, hein, maluco? Nossa, corre não, corre não! Eita, foi embora! Ficou, assim, horrorizado com a minha cara! Mas, como eu tava querendo falar... Pra não demorar tanto o vídeo, vai ser o jeito... Vai ser o jeito de eu comprar com gemas! Porque, galera, eu já meio que visitei quase todos os servidores, né? Vamos tentar ir por esse primeiro, não sei se é o que eu já estou, né? Mas eu já tô visitando todos os servidores e ninguém tem, maluco! Ninguém quer trocar porque eu não queria gastar gemas, né? Eu queria só trocar pelas unidades que eu já tenho, porque se for ruim, se a unidade for ridícula... Eu nem perdi muita coisa, né? Só perdi unidades repetidas! Bora subindo aqui, ver se tem alguma coisa aqui... Opa! Esse maluco tá até vendendo mais barato, é o Fluff! Fluffy! Fluffy! E esse maluco aqui, será que ele... Eita, meu! Ele também não aceita trend! Aí fica difícil, né, meu? Alguém tem um toilet man, por favor, meu? Eu tô cansado! Alguém tem, alguém tem! Vou ficar mandando minha dança aqui mesmo! É o jeito, vou ficar dançando aqui, ó! Olha só que dança linda de bonita! Vamos ver se alguém responde! É porque uma galera aqui, ó... Colocando várias unidades, ó... Ó, tem um pessoal mandando aqui várias mensagens repetidas na verdade! É, galerinha, não tem, hein? Não tem, hein? Ninguém tem essa horrorosidade aqui de unidade! Eu acho que ninguém comprou! Meu, esquece! Esquece! Eu vou gastar o books, é o jeito! Tentei, galera! Tentei! Opa, apareceu uma outra pessoa aqui! Será que é a luz no fim do túnel? O nome é Tati! Tati! E ainda aceita trend! Bora ver, bora ver, bora ver! Deixa eu mandar aqui o toilet man! Vira, mandei errado! Coloquei tolete! Agora que ele não vai querer trocar mesmo que eu coloquei tolete! Ó, vou botar aqui uma, duas, três... E vou botar mais 300 de gemas! Tu quer? Olha só! Três... Não, quer saber? Eu nem vou colocar gemas, não! Eu vou colocar esse maluco aqui, ó... Future! E vou apagar aqui as gemas, né? Porque vai ficar muita coisa por uma coisa! Não sei se vocês me entenderam, né? Ó, tá bom! Boa! Ok! Vai, meu! Ó, quatro unidades, maluco! Por uma coisa dessa que eu não sei nem se é bom! Bora, meu! Aceita aí, ó! Três Papai Noels e um Future Largue! Já dá pra você farmar com três Papai Noels! Tá muito valorizado, tá? Se a gente levar em consideração aqui, já dá quase 3 mil de gemas com Future Largue! Ele mandou um Bru, cara! Ele mandou um Bru! Meu Deus! Ele falou Bru e falou que minhas ofertas são horríveis! Maluco, meu! Meu Deus, cara! É o jeito eu comprar mesmo! Cê tá doido? Galera, eu nunca fiquei com tanta raiva em ter que gastar Robux, meu! Com essa coisa aqui! Bora lá, meu! Bora lá! Já comprei! Eita, teve um maluco aqui que abriu várias coisas! Olha isso! Ele pegou um Pencil Mac! Que da hora, galera! Ele pegou um Pencil Mac! Meu, que sorte, hein! Porque essa caixinha aqui, ó... Ah, mas não foi essa caixinha que ele abriu! Foi outra caixinha, sabe? Eu acho que ele comprou... Eu acho que foi essa daqui, ó! Ele pegou um Pencil Mac ali, ó! É essa aqui mesmo que ele pegou! Mas bora! Bora testar a nova unidade! A unidade, calma! Galerinha, olha só de onde eu vim parar, meu! Simplesmente no mapa que deixa saudades! Olha isso, meu! O mapa do piruglu-gluglu-gluglu do Turkey! Vamos colocando logo o Grylaze aqui! Ele é tipo um muito AP! Porque simplesmente tem três privados! Não sei se vocês lembram desse mapa, né? Eu tô achando muito da hora esse estilo de trazer os mapas antigos! E galera, deixa eu colocar logo o Papai Noel aqui... Pera, pera, cadê? Aí, consegui! Agora vai virar Wave e eu vou conseguir colocar o segundo, sabe? Agora, eu não sei onde é que eu vou conseguir colocar o segundo do Papai Noel! Eu acho que dá pra colocar aqui que dá! É um mapa um pouco diferente, né, meu? E aí, vocês gostaram da minha skin? Vestido de Sonic Team Tape? Galera, eu preciso muito da ajuda de vocês! Muito, galera! Assim, eu nunca pensei assim, tipo... Ter que implorar, meu! Por favor, me ajuda! Por quê? Galera, simplesmente... Eu tô querendo saber quais são os jogos que vocês estão gostando de jogar atualmente! Eu fiquei sabendo... Opa, tô querendo passar! Opa, não deixa passar! Opa, calma lá! Calma lá, calma lá! Tão querendo passar! Olha na minha frente, na minha cara! Que isso, maluco! Voltando ao assunto, né? Eu fiquei sabendo que, tipo... Alguns jogadores aqui do Roblox... Minha era um pediu pra mim jogar um tal de... Dendes! Dendes! Até me esqueci o nome do jogo! É Dendes não sei o quê! Dendes World, eu acho! E eu já vou jogar esse jogo, porque eu tô com muita curiosidade, porque me falaram que é tipo um jogo de terror, mas com personagens fofinhos! E aí, maluco, eu tô querendo realmente saber se é isso mesmo, ou se eu tô me trolando, né? Se é assustador ou não... Tudo isso eu vou querer saber! Cara, eu vou colocar uma aranha agora, eu não queria, mas eu vou colocar... Nossa, ela tá bugada! Olha isso, meu aranha tá bugada! Sai daí! Ufa, meu! Ela saiu! Cara, eu fiquei, tipo... Agora eu fiquei, tipo... Mega assustado, porque simplesmente a aranha caiu num... Um buraco aqui, que nem existe, olha! Não tem nada aqui! Pois é, galera! E assim, voltando ao assunto, porque às vezes eu fico mudando de assunto, né, meu? Eu sou meio maluco! Mas assim, voltando ao assunto, eu quero que vocês realmente falem pra mim jogos que vocês estão jogando atualmente! Pode ser de Tower of Defense, pode ser de qualquer outro universo, né, meu? Doors, não se preocupe que eu vou, tipo... Eu tô gravando um... Eu tô demorando um pouco pra trazer vídeo, mas... Doors, eu ainda nem desvendei tudo, ainda tem muita coisa pra trazer de Doors, galera! Tem muita coisa mesmo! Falta muita coisa pra gente poder descobrir de Doors! Eu ainda tenho que fazer um vídeo com a minha irmã, porque minha irmã nem sequer jogou ainda o Doors 2! Mal espera ela, mal sabe ela que o jogo tá muito, muito mais difícil do que antes! Galera, eu acho que tá na hora de trazer esse calvo, tá? Eu acho que tá na hora de trazer esse calvinho! Olha o tamanho desse range, cara! Vamos logo trazer ele! Toma o calvo em pessoa! Nossa, meu, ele dá uma bicuda! Que isso, calvinido! Calvo unido dá tão... E é isso, cara! Tipo, nem o Cristiano Ronaldo tem um chute tão potente desse, meu! Meu Deus, cê tá doido! Simplesmente criaram uma unidade calva que chuta de longe? Meu, ele tá chutando o quê? Cara, ele tá chutando uma privada, maluco! Que é isso, meu! Nem Messi tem tanta categoria nesse chute! Cara, por enquanto, ele tá dando 8.500 por segundo, né? A cada um segundo ele dá 8.500 só, uma bicuda dessa! Meu Deus! Que maluquice de jogo é esse, Otelantrick? Tu criou simplesmente um personagem, sei lá, meu! Um personagem jogador de futebol, que é calvo, meu! Tipo, vamos ver quem é calvo no futebol! Eu, assim, e que tem um chute potente! Eu só me lembro do Roberto Carlos, né? Eu só me lembro do Roberto Carlos, porque ele era calvo... Era não, era ainda, né? É calvo e tem um chute super potente! Então, meu, que combina com esse cara aqui, com o Otelant Man! Galera, que doideira doida esse personagem! Eu vou aumentar logo o nível dele aqui pra dar logo uma bicuda! Tipo, uma privada! E, galera, ele dá tipo um crítico! Eu tô escutando o barulho de explosão! Nossa, meu! Dormiu, dormiu! Acorda, acorda! Eita, galera, vai dar ruim! Opa, opa, nada de ruim! Nada de ruim, estamos vivaços! Até porque, olha o tamanho desse range! Vai ser um pouco difícil da gente falecer, né? Porque quando a gente aumentar o nível, com certeza vai vir parar aqui, ó! Esse personagem é tipo um personagem especial! Muito da hora! Pra jogar Tower Defense... Quer dizer, pra jogar no Endless Mod, né? Que Tower Defense a gente já tá jogando! Beleza, ó! Os Papai Noel já estão quase no máximo! Se eu não me engano, esse mapa que termina na wave de número 40! Então, já já acaba! Mas eu acho que vai dar pra gente testar ele até o level máximo, né? Por enquanto, eu não consigo dizer assim pra você que é um ótimo personagem, né? Mas já tô achando legal, porque o range é enorme, olha isso! Eu não tava esperando um range desse tamanho, não! Eita, tava querendo passar, galera! E agora? Eu vou colocar um outro aranha... Não, não, pera lá! Não, pera! Pera lá! Ai, galera! Simplesmente... O que é isso? Simplesmente... O calvo aqui... Ele dá um tiro que pega em todas as privadas! É tipo um... Um chute! Não, um tiro não! Um chute, na verdade! Que é a OEM, eu pego em todas... Todas as privadinhas que estão próximas! Que da hora, galera! Será que a gente vai conseguir arrecadar dinheiro pra deixar ele no level máximo, galera? Eu tô com esse receio que eu tô achando que não vai dar tempo, não, tá? Ou vai dar tempo? Eu acho que vai dar, né? Eu acho que vai dar tempo! Só falta um pouquinho! Opa! Pronto, galerinha! As... Os três Papai Noês! Os três já estão no level máximo! Tem duas aranhas aqui? Não, só tem uma! Olha aí o range da aranha também! É que esse mapa é pequeno, né? Esse mapa é pequenininho! Então, tipo... Qualquer coisa aqui é enorme, né? Olha o tamanho do mapa! Bora! Bora juntar dinheiro! Porque simplesmente... O Toilet Man precisa de 17 mil pra deixar no level 3! Que é isso, cara? Que jogo é esse, hein? Ó, se vocês perceberem... Já, já o calvo vai dar um chute! Que é tipo um chute... Ah, ele dormiu, cara! Acorda, meu! Acorda! Até a Clock Spider tá mais forte que vocês, né? Mas o que eu tava querendo dizer é que, tipo... O Toilet Man quando dá esse chute crítico... Pega em todo mundo e eu queria mostrar! Olha, acabou de acontecer, mas meio que só tinha um, né? Vai, vai, vai! Destrói esse boss Toilet aí, meu! Opa! Vamos dar logo um upgrade! Nossa, meu! Ainda falta mais um upgrade! Mas olha só! Ó, 60 mil a cada um no segundo é muito AP, tá? Dá até pra gente tirar essa aranha se a gente quiser! Falta só mesmo a gente deixar no level máximo que é o Tiraranha... E vamos descobrir se ele segura de boassa sozinho, né? Ia ser muito da hora se ele conseguisse! Ia ser realmente um personagem que iria ter valido a pena comprar, né? Mas, meu! Só pra encerrar aquele assunto lá... Comentem os jogos que vocês estão gostando de jogar atualmente... Que eu vou gravar! Eu já separei o Dance World, né? Que é aquele jogo de... Acho que é mascote, meu! Só que me falaram que é de terror, então... Eu só vi alguns vídeos, assim, mas eu não cheguei a jogar! Eu não cheguei a jogar, né? Então, eu tô deixando pra gravar e a gente... Assim, ter uma reação juntos, né? Mas... Opa! Tô com 27 mil, cara! Não podemos deixar passar batido, ó! Só mais um pouquinho de dinheiro e a gente já dá um outro upgrade! Mais um, mais um pouquinho de dinheiro! Bora, bora! Boa! Boa, galerinha! Boa! Level máximo 120 mil de dano por segundo! A cada um segundo! Será que dá pra gente tirar a aranha? Deixa eu só colocar logo o Creelaser no level máximo! E, cara, eu acho que vou tirar a aranha! Eu não tô nem aí! Mas também é porque esse calvo demora muito pra atacar, meu! Será que dá pra colocar mais de um? Ah, dá pra colocar mais de um... Deixa eu ver se dá pra fazer um exército... Meu! Será que dá pra fazer um exército de calvos? Que isso, galera! Dá pra fazer um exército de calvos, meu! Olha só! Tá tendo um bombardeio, meu, de super chutes! Que isso, maluco! Olha isso, olha isso! Meu Deus! Simplesmente eu criei um super exército, cara! E olha que eu tô com pouco dinheiro! Dá pra colocar mais, eu acho! Deixa eu ver aí! Dá? Meu! Dá pra colocar! Ah, acabou! Mas olha isso, cara! Um super exército de calvos! Eu nem vou upgradear eles! Porque a gente já tá na wave de número 30! E é tanto chute, maluco! Que eu acho que não vai nem precisar! Tipo, ele dá 8500 a cada um segundo já ajuda demais! Mas eu vou dar um upgrade! Porque eu sou assim! Vou ficar dando upgrades, né? Meu! Ele é bem forte, tá, galera? Realmente, já tô aprovando aqui pra vocês! Já tô provando e aprovando! E realmente, esse Torit Man calvo aí, ele é muito OP! Justamente por causa do range e do cooldown! Podia ser mais rápido! Podia! Mas já ajuda bastante! Porque o dano por segundo! É um absurdo o dano por segundo! E galera! Poucas pessoas compraram, né? 17 mil só! Eu tô achando que o jogo tá falindo, galera! Comentei! Você acha que esse jogo tá falindo? Porque, meu! Esse personagem aqui! Assim, quando eu joguei... Toilete Tower Defense no começo! Cada unidade que eles lançavam lá pra comprar com Robux! Dava mais de 100 mil compras, meu! Tipo, dava muita compra, eu acho! Eu não me lembro se era 100 mil, mas era muito! Era muito mais do que isso, né? De compras! Tipo, agora esse personagem aí, galera! Eu acho que o pessoal não tô mais querendo gastar Robux nesses personagens não, né? Porque, ó! Vamos tirar em consider... Vamos levar em consideração, na verdade, o Aqua Titan, ó! Vamos colocar o Aqua Titan aqui! Deixa eu ver onde é que eu coloco o Aqua Titan! Eu nem sei onde é que eu coloco esse maluco! Meu, eu quero tirar uma foto desse... Desse calvo aqui pra capa do vídeo! Vou deixar ele bem aqui e vou tirar uma foto! Pronto, tirei a foto! Agora eu vou tirar ele daqui, né? Porque eu tenho bastante dinheiro, ó! E vou colocar bem aqui, pronto! Bora, meu! Eu não quero nenhum tipo de conversinha paralela! Aí no fundo da classe! Porque chegou a minha equipe de futebol! Os Calvos do Sertão! Vai, meu! Vai! Super chute! O pior é que tem uma galerinha querendo passar! Mas não vai passar não porque aqui, meu... Aqui é Cristiano Ronaldo, quer dizer... Cristiano Ronaldo não é! Aqui é Roberto Carlos, né? Pronto, tirei todos os Papai Noéis e criei uma bagunça aqui no jogo! Criei uma bagunça porque não era pra estar assim nem ser assim, mas de boa! Já estamos finalizando mesmo, né? Só falta duas waves! Olha isso, galera! O meu time! Os Calvos do Sertão! Muito barulho! Uma salva de palmas! Porque os caras são bons! E galera, brincadeiras à parte! Realmente muito bom! Só que ele só bate com a perna esquerda? Ele é canhoto? Olha isso, ele só bate com a perna esquerda! Que aí... Ah, mas vale a pena, né, meu? Contratar? Contrate aí, meu! Meu jogador calvo! Acabou! Cadê, meu? Ó, 40! Wave 40! Se isso aqui for até o wave de número 50, eu vou ficar doido! Porque não tem lógica, meu! Já acabou! Meu Deus! É até o wave de número 50 e olhe lá! E olhe lá! Pode ser que nem seja! Pode ser que seja aqueles que vão até a de 60! Mas tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! A gente tá brincando, tá se divertindo, isso que é em pó! Ó, privada! Vocês estão... Vocês, assim, pensam e têm certeza que vão conseguir vencer? Porque, maluco, já tá aqui comprovado que nós vamos vencer, cara! Galera, eu já tô na wave de número 48! É maluco, ó! Eu nem tô gastando meu dinheiro, pra falar a verdade! Mas, eu vou colocar um dinheiro nesse cara aqui, nesse outro jogador aqui... Ih, acabou! Mas, tipo, o que eu tava querendo dizer, eu nem tô gastando muito em upgrades, porque simplesmente o jogo já acabou aqui! Tá demorando, assim, pra finalizar, mas, tipo, aqui eu já sei que eu ganhei, por quê? Porque as unidades, as privadas, mal conseguem passar pra chegar pra cá, ó, nessa curva aqui, por aqui! Então, não se preocupa que tá tudo salvo! E vamos só esperar agora chegar o vilão, né? Agora, eu tô com dúvida se esse mapa acaba na wave de número 50, ou mais... Eu não sei, cara! Mas, eu acho que já acabou! Eu acho que acaba agora, quer dizer, né? Bora, galera, bora! Não me faça vergonha, não, meu! Acabou? Opa, lá vem ele! E aí, seu chefão! Gente, Turquetorrent, muito fraquinho, meu! Ah, você é muito fraquinho, cara! Por favor, né? Por favor, né? Olha isso, meu! Mas, eu demorei bastante, tá? 16,57! Agora, bora pro salve dos inscritos! Beleza, estou aqui no meu último vídeo, onde eu fiz um desafio e algumas pessoas completaram aqui, né, meu? Eu pedi, simplesmente, para comentarem. Sala secreta da Grambla. Ó, o John Lima, traço, QT5OZ, completou o desafio do Super Salve. O JFS, quer dizer, JFShorts, traço, 123, completou o desafio do Super Salve. Gabriel Player, também completou o desafio do Super Salve. Eitor X... Quê? Pera aí! Eitor XZ... Roblox? Meu, não entendi. Regiane Felipe 7009, completou o desafio do Super Salve. Ronaldo Aschi, completou também o desafio do Super Salve. LPCPHGV6523, também completou o desafio do Super Salve. Gatinho Enderline Pro 1, completou também o desafio do Super Salve. E por último, não, por último não, ainda tem uma aqui, ó. Um salve para o SIC, Enderline 7890. E por último, o Bielzinho Gamer, traço, XK6ST. Muito obrigado a vocês que completaram o desafio do vídeo passado, tá, galera? Um Super Salve para vocês de coração. Aliás, o desafio de hoje é o seguinte, os 10 primeiros inscritos que comentarem 20 vezes Toy Calvo, vai aparecer aí na tela para você não errar, vai ganhar o Super Salve no próximo vídeo. Galera, assim, o começo do vídeo era justamente eu tentando pegar esse Toy Man sem gastar gemas ou Robux. Mas vocês viram que com o passar do tempo o jogo tá um pouco assim, flopando, né? Não sei, mas eu tô achando que o jogo tá com poucos jogadores. Quase ninguém tinha, meu, essa unidade aqui pra vender ou pra trocar, né? Apenas pra trocar por gemas. Então eu resolvi gastar com Robux pra comprovar pra vocês se vale ou não a pena. E eu já afirmo, realmente vale a pena sim, pode comprar, galera. Porque o range dele tá bom e o cooldown também. E o dano por segundo é ótimo, ó, 120 mil por dano por segundo. Então pode comprar porque, meu, tem unidades que você pega, mas são mais difíceis, né? De você conseguir, elas têm danos por segundo mais alto, mas é mais difícil de conseguir. Então essa, como é facinha, é só você comprar mesmo, né? Usando Robux, se tiver, é claro, né? Mas é isso, né, meu? Esse foi o vídeo de hoje, deixa eu ver aqui como é que tá a caixa postal. É, ó, já tem 17 doações. O, oita, meu, o maluco deu simplesmente mil gemas aqui, o Lele BMG. Meu, já mandei um salve, tá? Um salve pra você, Lele. Ó, bora lá. Quando o Ló tá aqui, a gente vai fazer o próximo sorteio. Então, manda sua doação para Carrapicho Underline YT. Lembrando que você pode ganhar, mas também pode perder. Então, só participe se realmente você quiser ou puder. Porque se você ganhar, eu vou te dar um titã, né, meu? Sempre eu dou um titã, ou se a pessoa pedir alguma unidade que eu tenho repetida, eu também faço doação. Deixa eu ver o que aquele maluco pediu só pra dar um exemplo. Ele falou assim, ó. Eu tomei um injeção e chorei muito, bicho. Por favor, me dá um titã fanem, ó. Titã fanem. Aliás, tipo, injeção, meu. Eu sei que dói realmente, mas é pro seu bem. Fica a dica. E, tipo, o titã fanem eu não tenho repetido. Mas se eu tivesse, eu poderia sim fazer a doação, né, meu? O sorteio. Mas, ó, só tem um titã fanem. Mas se eu tiver algum titã que eu tenho repetido, meu, eu faço a doação, né? E aproveita, meu, que logo, logo eu vou terminar esse negócio de sorteio dos inscritos, que é um pouco difícil, né? E um pouco demorado. Então eu vou parar por um tempo, mas depois eu volto. Mas aproveita que eu acho que esse aí vai ser o último, eu acho, que eu vou fazer. Então como vai ser o último, né? Pode ser que tenha uma coisa muito boa, né, maluco? Mas é isso, né, meu? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu puxou o like, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa naquele sininho. E é como eu sempre digo, tá? É o Sonic que tá falando. É o Sonic. Pisa na barata, pisa. Nossa, meu, não dá nem credibilidade, meu. Não tem nem como fazer medo com essa dança ridícula aqui, meu. Tchau! Até o próximo vídeo!